Oi meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. Pessoal, vamos descobrir hoje qual é o jeito certo de acariciar nosso gato? Então já deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com seus amigos. Segundo a ciência, os felinos são mais arredios que os caninos. Depois de 4 mil anos, os gatos deixaram de ser instrumentos para controlar infestações e se tornaram amigos do ser humano. E em termos de evolução e seleção natural, é pouco tempo para que uma espécie se adapte às necessidades de outra. Ao contrário dos lobos e dos cães, pouco mudou no DNA do gato doméstico e do gato selvagem da África, seu ancestral mais próximo. Continuam animais solitários e reservados, que evitam interações muito íntimas. Muitos gatos gostam de carícias e não trocam a nossa companhia por qualquer comida, mas o número grande deles apenas tolera para manter a casa e a comida. Enquanto outros não escondem a aversão pelo contato humano e respondem de forma agressiva. Em um artigo publicado no site The Conversation, a cientista Lauren Finca, da Universidade Nottingham Trent, explica que para os gatos serem mais amigáveis, é essencial acostumá-los ao convívio e nos afagos, no período em que são filhotes, entre duas e sete semanas de vida. Manter um bom relacionamento com o felino é deixar que eles estejam no controle e tomem a iniciativa da aproximação, segundo a pesquisadora. É importante prestar atenção na postura e no comportamento do gato. Pessoal, também destaca-se que a maioria dos felinos gosta de receber carinho abaixo das orelhas, onde ficam suas glândulas faciais. Embaixo do queixo e ao redor das bochechas. Acariciar a barriga, costas e a base do rabo costuma causar incômodo. É importante respeitar o espaço e os limites dos nossos gatos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu, de conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo felino. Já deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima!